Oi gente, um domingo de luto para a TV brasileira, para o teatro e também para o cinema. Faleceu a atriz Maria Fernanda Meireles, ela que atuou em novelas como Pai Herói, em Gabriela, fez também muito cinema nos anos 70 e 80 e brilhou no teatro em peças como Hamlet. Ela era filha da escritora Cecília Meireles e deixou um filho, Luiz Fernando. A atriz tinha 96 anos de idade, já tinha se afastado da TV, do teatro e do cinema já há algum tempo, mas era considerada uma das melhores e mais marcantes atrizes que passaram na história da nossa cultura. E claro, a Globo, muitos famosos, muita gente de luto nesse domínio. A causa da morte não foi divulgada. Muita gente triste e, claro, você também. Aproveita esse espaço, manda seu recado, curte, comenta, compartilha. Proque social, um beijão. Tchau, tchau.